Música 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 E aí Romulinho Hoje a gente está aqui em primeira transnete da Pet Liga Nox Uau! Top pra... Que tem gringo, música boa Uhuuu Demais E aí, o que você me conta? Quem está bebendo mais? Os homens ou as mulheres? Olha, eu aposto que eu perco pra você quase sempre É, acho que está lá Empatado! Bora! Vem galerão! Música 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 Eu tocando a taça! Com certeza as mulheres! Mulher hoje em dia ela gasta na balada o que não fazia, ela bebe que nem louco Diz que antigamente a mulher aprendia a cozinhar que nem a mãe e hoje ela aprendeu a beber que nem o pai Sinceramente, eu acho que as mulheres estão bebendo muito mais que os homens Por mais que os homens são os famosos beburos Eu acho que as mulheres agora ta começando o ciclo de ganhar de tudo do mundo masculino, entendeu? Eu acho que ta igual, as mulheres hoje ta tipo muito junto lá né Hoje tinha direitos iguais pra todo mundo, até na bebida Com certeza direitos iguais O elevamento de tesão dela, vamos dizer assim É muito maior que os homens, entendeu? Intimamente as mulheres estão bebendo mais, eu acho, na minha opinião Os homens estão bebendo do jeito que eles costumam beber Agora as mulheres estão chovendo o pau da barraça Música Vocês já deu muito trabalho pros seus amigos? Histórias de bêbados? Já né? Quem não bebe não tem história pra contar Então sempre tem alguma que você precisa de um amigo pra te levar pra casa Pra pagar a comanda Sempre tem, sabe que tem Então aproveita e conta uma aí Ó, eu já fui num rodeio uma vez de carro Bebi, 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 perdi a chave do carro Tive que largar o carro num rodeio Choveu, o carro atolou Eu fui buscar 3 dias depois de guia Nossa, essa é boa Eu dormi dentro do Mc Donalds uma vez Eu saí da azul louca, louca, muito bêbada Eu já fui no Mc Donalds, fui pedir um lanche Eu acabei dormindo esperando o lanche Verdade Você faz? Adorei O pior é que você fazer no Aster e no Mc Donalds Que eu vi seu vídeo Uuuuh Vestiu no Mc Música Depois que a mulher bebe ela fica facinho É mentira? É A mulher fica facinho Qualquer homem Não, tô brincando Não é assim também É Não é qualquer homem não Mas é verdade A mulher bebe ela se solta legal Em festas assim elas dançam mais Se divertem mais Eu apoio a bebida Música Eu tô aqui com o Julio Organizador do evento E aí Julio Parabéns pelo evento Primeiramente Show de bola A galera é incrível A vibe tá top A gente quis juntar um som de qualidade E um lugar legal O lugar aqui é incrível Não tem lugar igual aqui na região Então Combinando música Com lugar Fazer uma sunset Um som de qualidade Pessoas bonitas A ideia foi essa Todo mundo do Sorocaba que veio pra Itapetilinha Também muita gente A galera do Itapetilinha que vai pra Sorocaba Que foi ao contrário Sorocaba veio pra Itapetilinha Um agradecimento a todos E a sunset tá aí Isso é o verão A gente conseguiu trazer a região pra cá Sorocaba, Tatuí, Tietê, Angatuba, San Miguel Veio bastante gente pra cá Cada vez mais a gente vai melhorar e tentar trazer mais pessoas pra cá Sem dúvidas E a galera pode ficar preparado aqui Mais pra frente Vamos ver mais festas nesse porte Com certeza A gente vai tá duplicando a rodovia aqui agora Melhorando a estrutura de chegada e saída do evento Com certeza pro final do ano E o ano que vem a gente vai ter uma carteira de eventos muito boa pra cá Galera o negócio é o seguinte Sinto dois meninos Vai começar a rolar vários sunsets aqui Estão todos convidados É só a primeira de muitas Valeu galera E no céu só só que a gente tem Comida mais um Salada Mista E se beber não dirija pessoal Não se esqueçam hein Muito obrigado Um beijo Até a próxima e beber Nosso bolilhão qual é mesmo? Pera, uva, maçã ou Salada Mista Bora curtir Tchau Tchau